Uma proposta para a representação de superfícies de energia potencial. O universo é composto por átomos, e para entendê-lo melhor, buscamos descrever a interação entre eles de maneira matemática. Por isso, vamos mostrar uma forma de construir uma superfície de energia potencial. Essa é uma função que descreve a energia potencial na interação de um número determinado de átomos em relação às distâncias entre eles. Além disso, vamos abordar o estudo da dinâmica, onde analisaremos a reação em termos de colisão entre as espécies, observando o que acontece no seu processo com base na respectiva a sep. Iremos exemplificar ambos os conceitos usando o triátomo HSSI. Primeiro, vamos entender o que é a expansão de muitos corpos. Esse método nos dá uma sep que consiste em calcular as energias potenciais nos termos de um corpo, dois corpos, até n corpos, então somá-las se sua expressão é dada pela equação 1. Mas o que são os termos de corpos? Suponha que queremos construir a sep para o HSSI, termos n igual a 3. O termo de um corpo consiste nos átomos separados, o termo de dois corpos é composto pelas combinações de 2 em 2 dos 3 átomos, ou seja, HS, HSI e SSI. Por fim, o termo de três corpos consiste no sistema HSSI, única combinação de 3 átomos. Nessa apresentação, vamos escrever como calcular a energia do termo de dois corpos do HSSI, ou seja, vamos obter o somatório seguinte. Para isso, vamos gerar os pontos abinentes para HS, HSI e SSI, e ajustar os parâmetros de uma função determinada usando mínimos quadrados. Os pontos abinentes são uma tabela de pontos que relaciona a distância entre os átomos e a energia potencial do sistema, gerada pelo software de clínica quântica, MOLPRO. A função AC ajustada é dada pela expansão dupla de multicorpos, dada pela equação 2. Pelo modelo Efeito do Azul, temos VHF dada pela equação 3, onde D, os gamas e os I são parâmetros de ajustáveis, e VDC é dada pela equação 4, em que XN é dada pela equação 5, sendo CN os parâmetros de ajustados. Os ajustes nos fornecem os parâmetros como na seguinte tabela. Para simplificar, segue o gráfico que representa os pontos abinentes, a curva de estada e o erro obtido no processo, que é a distância entre os pontos e a curva, para o SIH. Observe que temos o erro dentro da curácia química, ou seja, abaixo de um troco a larela pulmão. Caso você tenha curiosidade, para eu cálculo do termo de um corpo, vai ser somar as energias de associação de cada átomo isolado. Já para o termo de três corpos, podemos usar o programa chip 3.0, e para melhoras de ajustes, utilizar a energia eletrostática. Com a superfície de energia potencial, obtemos a seção transversal, que é a área alva em que as partículas devem se aproximar para que o processo de interesse ocorra, onde teremos informações sobre o parâmetro de impacto B da reação. Corizantes com baixo parâmetro de impacto são mais propensas a reagir, pois são mais diretas. O parâmetro de impacto máximo, Bmax, é a distância mais próxima caso não houvesse interação. Para a reação de interesse, inicialmente, foi feita uma otimização de B a fim de obter Bmax, onde fixamos energia e variamos B, diminuindo seu valor até encontrar as trajetórias reativas. Outra informação importante que podemos obter é a constante de velocidade K, que depende da temperatura. Podemos obtê-la através de uma função de excitação, como a da equação 6, que foi retirada do artigo de referência 7. Aplicamos ela no modelo da constante de velocidade, equação 7, e resolvendo a equação, obtemos então a constante K para essa função de excitação. Iniciamos obtendo a seção transversal, seguida de sua incerteza associada, que foi calculada através das informações da tabela do artigo de referência 8. Os resultados podem ser observados nessa tabela, que contem também as informações retiradas do artigo para melhor análise dos resultados. Na primeira coluna temos energia transnacional, seguida do parâmetro de impacto máximo, número de trajetórias reativas e total, seção transversal e sua incerteza associada. E na tabela anterior, a seção transversal e seu erro foram calculados por meio do meio dessas equações. Por meio da função de excitação da equação 11, fizemos uma curva em que foram usados os valores dos parâmetros fornecidos no mesmo artigo. Ela pode ser observada em vermelho, e junto à curva temos os pontos das seções transversais obtidos da tabela anterior. Vemos que há concordância entre os resultados. Através da função de excitação, temos também a constante de velocidade para essa reação, onde substituímos na equação 12 e obtemos então a equação 13. Os resultados são observados na primeira figura, e ao lado, o parâmetro de impacto Bmax de todas as energias estudadas retiradas da tabela. Fizemos o cálculo de 10 mil trajetórias para cada energia, onde observamos dois canais saída, 1 e 2. O canal de interesse é o 2, pois o produto dele é a reação desejada a ser estudada. Já o 1 é o canal não reativo. Com as informações obtidas nesse cálculo, fizemos histogramas da probabilidade de reação em função do parâmetro de impacto e do ângulo de espalhamento, que são as funções de opacidade. Agradecemos ao FJF, ao Departamento de Física e ao nosso orientador.